o lençol por que não ser assim? Oh! O lençol se você intervenir não se tornar Tua ra mungurgo rungo. Tua senga. Ngobruchem mungitondo. Umugabwa njiri rungo. Abura mafaranga iu. Yara kuye kuri banke. Yakeredi. Yafaxe avansi ursaleri. Ara ya azana mungur ya envelope. Ngarangiza ya raza mungu. Umugure ngwaya kubitijishu. Kukwazi kumugabwa umusinzi. Ara ya terura. Ara ya atuara. Umugabwa kawumunya mahane. Uigitanga azu. Munguru. Ata ya mafaranga ya hangaha agiye. Barasate. Ni tukwari munguzu. Na avana vee. Numuguri. Vati nonne. Ni murewe kwekizugisa kingusti. Vati nhaarugirugi giziri kinguk. Ni murewe kawari diricharga kingusti. Vati nhaarugirugi giziri kinguk. Murewe vana. Avana vati. A mafaranga tuya shakaiki. Tuya janye. Varaza vati. Mafaranga yachunuma mahaya. Kua hai. Tu ka avana numungu. Uingeshe. No março, um mês de conto. Hã? Bacazá, batu, guirá, com arioba, rebarê, baticando. Uiungu, uiungu, uiungu. Ndag teguere, janku, kibai. Kubeira, kui uvuzi. Uvuzi, kintu, zokorugui, agazeu. Kubeira, koeme, kumutimauanju. Abara, kuri, kikinto. Moukuri, urugumau, atei, kumutimauanju. Neu, emanizar, gomor. Mugirimana, kumutimau, abara. Kukasushimbere, imana, namaganya, nifane. Mugirimana, nangomana. Niki, chava, eka. Hallelujah. 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 Amém. 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 O quê? Olá? Boa na sasifu. Nibu indi, nibu indi. Umi indi, turimukuma, kufugahan. Imi turimukufu. Zatubi vugan, kimi zaham, kimi indi, kukina, kubandu, mkubandu. Bahebi vugira, kusari, kumukuri. Umusu mga maso, yata za habibona. Ama uko, yata za habibona. Imi turimukui. Imiutakuza, kutenldu. So, kuse, tuli mga maso, yata za habibona. litu maaogo si na ikhono kati hatua, k처�abu, Amasoi mutima Ataravo Amasoi movilindazawi Pi Awa anduwa abanya na his excellence Kurugando Yagazawa wugira ungo Ichijifu Chizatangare wana maha Wazaza kukisua Imirambo yuzu yaku musozi ahandu hose Ta ahandu onyur Imugazara saze zara liyabandu Zara saze Vigese nungu tangi tege kongirango Barasi mugazose zari umugi Kuberako zari zara saze zirgiabandu Ari kouwi Akavu wangu ikijifu kizatangare wua Amahangazu zaki geram matangare Kuberako yabite kereje Amasoi movite kerezo yabibu ony Uwini namasoi moviri karabibu onyur Uyumuse Nasho ramase nge fronarindimo Imi istatum Ngira burimak Imi iku geri manangomah Imi janzo onyus guamo jose Imi juzemera kongira mo'ichek Imi juzemera kongira mo'isheke Imi juzemera kongira mo'isha Imi juzemera kongira mo'isha Imi juzemera kongfata Biza ambera mahirgo Imi iku wanjeu emuniza Kuru tukonari mezi Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você vai me perguntar no chão Não precisa de um homem Você vai me perguntar Vamos! 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 Amém. 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 Então, vamos lá. Mas nós temos que funcionar do mundo. Nós temos que entender o melhor do mundo. Nós temos que ter uma divórcia juntos. Nós temos que estar descreveremos. Uma coisa aqui que nós estamos do mundo. Nós temos que pegarmos. Nós vamos descobermos. Nós vamos descobermos. Nós vamos descobermos. Nós vamos descobermos. O que você quer dizer? O que você quer dizer, Não, 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 não. Praca a gente, que tu e mais velho como belongs to eu. Porque? Esmeralda a mim a mim. Mas é mais de lado maior justamente emyo. instead... Tua senzinha, tua chomette, tua mazhe kumwa mata, um mundo, uangazanguankibikombe bitano, bitano. Hein? Na mandazin kata. Tua senzinha. Tua senzinha. Ma! Ma! Imane, amifugangu nukuriniu. Ticande. Mumisi, mike, vazohama gala telefone yawe, bakugiri ngu, tujue kustabimu. Tugende matu sabimu, babaz. Kuaera ko, babazawame nye kore ooyat kwaani. Aragiye, ayahaya musasawe, musasawe, aragiye guze mubutaka kumazinai. Iyo bargiye, barashkwaani. Guamare gushkwaana, umugurega tangi kugiri mugabati. Tanykiwa zona musasaweanje, yegeri, yegeri, rabai, yegeri, rabai, gwarangis, musasaweati, ama farangati waayibu jmugabu. So, waayibu jmugabu. Eh! Gyaari! Bara huje, bara huje, amatari kwa huje, ni mibare, umugawa sanzi, niyama faranga. Ih! Undeira nye na bakozi vi imana. Hekeresengoni, owa anji, je, arikoga, yamezangahukongu. Abayamezitumi, ybeizgui, komugenzu, wacho, arumujur. Imaniza emira kusewa, kukirangu bewo emni isa. Mufuguengu, halelu. Halelu. Seema halelu. Atukuse. Unik. Mufuguengu, kukirangu, hama, karawangu. Uwuuu, se, awagiratemi, minumu kwazi vi imana, mumbabarele nara murengane, mumbabarele nara murengane, mumbabarele nara murengane, mumbabarele nara murengane. Uwamu gore, javu, e mosimbi, vugane virevili. Boko gimana, situa surimura nuramu, sinzi yari. Arku kukwimeze kose, reke sige ubae, uwe miiza, Não, 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 não. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?